Escuta, lembra da Marcos Roof? Eu estive aqui uma vez, eles trabalhavam com moda feminina. Daí eles mudaram, agora estão trabalhando com masculina e feminina, né? Tá certo? Eles estão fazendo assim pra mim. Inclusive o Sidney, que é o câmera, tá fazendo assim. Porque ele sabe, ele tá aqui e o preço é muito bom. Quer ver, ó? Vou começar por camisetas. Por exemplo, camisetas aqui por 36 mil. Você consegue camisetas assim, tá? Com estampa na frente. Você consegue com uma estampa menorzinha. Tudo, tudo que eu tô te mostrando aqui, essas camisetas, 36 mil cruzeiros. O que mais, ó? Aqui, ó, tá? Camisetas por 36 mil cruzeiros na Marcos Roof. Agora a gente vai lá pro outro lado. Vem, Sidney. Cuidado pra não cair, viu, filho? Vai, mano, herói. Isso. Aqui, ó. Mostra aqui. Aqui, aqui. Aqui, ó, são camisas femininas, tá? Em perolim. Manga curta, 45 mil cruzeiros. Olha o que ele tem de cor. Manga curta, 45 mil. E manga longa, saindo por 60 mil cruzeiros, tá? Com ombreira, tem, ó, nessas cores aqui, certo? Aqui, então, é um absurdo. Sabe o que eles fizeram? Ó, camisas, manga longa, por 39 mil cruzeiros, tá? Ó, várias cores, tal. Tem em tricoline, tem em perolim, tem um monte de coisa aqui, ó. Essa outra aqui, manga curta, também, 39 mil cruzeiros. E daí a loucura, que continua 39 mil cruzeiros com peças em cóton. Então tem bustier, tem aqui, ó, blusinha, tem camisetinha, tá? Tudo, tudo o mesmo preço. Ó, manga longa. Mostra aqui, ó. Calças, tá? Tudo o mesmo preço. Sabe quanto, né? Lembra? 39 mil cruzeiros. E vem cá, rapidinho, ó. Pra terminar, calças em perolim por 69 mil cruzeiros. Gostou? Então anota aí. Marcos Rolfo, promoção até sábado, amanhã, domingo, eles estão aqui das nove até as seis da tarde, tá? E, desculpa. Rua João Cachoeira, 500 Itaim. O fone é 820-7443. Não vai perder.